Assim cê mata o papai, hein? Oi! Ai, 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 ai E o sorriso maroto fazendo aquele Fogadinho diferente, diferente Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem o sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher Vem cá, dança Comigo, agarratinho Vem cá Que você vai gostar Ah, vai Isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 assim você matou o papai Ai, 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 que boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você matou o papai Ai, 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 você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem o sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá 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 E você vai gostar Ah, vai Isso assim Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Vem Ai, 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 assim você matou o papai Ai, 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 ai Papai, ai, 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 você tá cheirosa demais